Tô... Mano, o flip ele é muito estranho, né, mano? Tô quescaras. Tô quescaras. Puta! Não precisava ter procurado partida, velho. Nossa! Não precisava, né? Acho que se eu ficasse sem procurar partida, ia ser melhor, mano. O Popoi é o Pimpolho? Nossa, eu acho que é. Quem que é o arrombado, velho? Sobrou, hein? Nice! Esse trovo tá ao vivo, tô ligado, mano? Tá ligado? Mano, é trovão. É o trovão! Olá, LW. Vem sempre por aqui, LW? Ah, ele pegou o boost daqui. Fuck. Nice. Tentei pegar reset e dunkar, velho. Não deu. Nossa! Tá, pró. Aí, você vai diminuir uns 5 anos. Tega! Cu! Defendeu. Eu ainda tô devendo 45. Ai. Nossa, agora ele jogou muito, né? Lançar nevou dá muita caspa? Cara, não. Eu, pelo menos, não tô com caspa. Eu sempre tive muita caspa. Lançar o nevou tirou minhas caspas, pra ser bem sincero. Até porque você tem que, mano, obrigatoriamente passar shampoo e... E o creme lá todo dia, tá ligado? Todo santo dia, você tem que baixar o shampoo e o creme, tá ligado? Pra pegar o branco mesmo. E ele continuar branco, né? Não ficar amarelo. Então... Meio que tirar as caspas, mano. Nossa! Ele levantou muito essa bola. Ah, que cu. Ele ia ruxar. Toma, meu teu. Que cu! É menos 15 na conta? Que cu! Caraca, mano. Não tá deixando eu ficar vivo, cara. Até porque eu bompei o... Até porque eu explodi o bimpolho. É sacanagem, velho. Ai, tio. Ah, que eu não explodi ele. Eu fiquei sem boost ainda, mano. Arrombado. Boa, arrombado. Tá lá. Let's go! Let's go! Agabundo, velho. Mind games, mano. Mind games às vezes funciona. Faz isso com o Pimpas. Não, mó fofinho ele. Nossa, ele levantou pra Cacirobas. Psa, você foi solado, Pimpolho. Desculpa, velho. Ah, cu. Pô, Strobe gosta de me bampar, né, mano? Só porque eu sou um alvo fácil. Ai, velho. Eu vou aguentar, mano. Só porque eu matei o Pimpolho nessa partida é sacanagem, velho. Nossa, eu não vi o K&S. Nossa, mano. No meinho, ó. Ó o Pimpas. Nossa, graças a Deus. Não, deixa eu... Eu tenho que explicar isso aqui pro K&S, velho. Eu ia tirar dele. Não ia... Realmente não ia fazer, velho. Mas eu ia tirar dele, velho. Se eu não tivesse fone, mano. E nós dois ia tomar, velho. Partida boa, bora? É isso. É isso. Puta, mas não entra ainda, né, velho? Estir e não entrar de novo. Entra! Obrigado! Tamo junto, mano. Valeu, bolinha. Pompolho, o arrombado. I need boost. Ixi, fodeu. Nossa, o K&S manda essa bola na cu. Meu, meu, velho. Tomamos o nosso, velho. A gente faz gol em bom e toma pau de ruim. Mas você vai ver a gente tomando um pau deles já já também. A gente começou ganhando deles outra vez. Fodendo que ele chegou, velho. Então, boost. Toma, K&S. Fodos, 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 fodos. Só com o cheiro, ó. Ixi, aí a gente tomou. Pimpolho, xingou, falou que é cu. Cara, ele é muito igual ao Alanzoca, não é, viado? Mano, até as gírias que ele usa. Tipo, o jeito de falar é igualzinho ao Alanzoca, velho. Seria o Pimpolho o filho do Alanzoca? Ah, trollations, mano. Cu? Que isso, mano? Quem que pediu pro Stroho falar cu? Seria o Pimpolho o filho do Alanzoca? Quem que foi lá pedir pro Stroho falar cu no chat, mano? Ou ele tá vendo a minha live? Hein, Stroho? Vem cá! Caralho, eu não consegui acertar ele, mano. Nossa, a gente tomou... Ixi, eu achei que tava sob controles, mano. Opa! Ah, aí mandei no errado, velho. Nossa! Caralho, agora foi tortaço. Nossa, eu vim pra caralho, foda-me, acho. Pode me xingar de cu aí, hein? Ê? Vieram me falar aqui? Caralho, mano. Fudeu. Ele acertou, cara bom. Seu cu. Olha o Pimpolho, cara. É tomar no cu, velho. Felipe, você é muito bom. Ah, nem fudas. Como que não me entra uma dessa? Ah! Eu caguei no pau, sons, mano. Fiz merda! Ah, tomar no cu, cara. Eu sou muito ruim, mano. Eu entreguei, velho. Eu entreguei a partida, cara. Eu entreguei essa merda. Cu. Toma. Calma aí, Felipe. Ainda dá, a gente ganha desses caras. Cara, eles são muito bons, mano. Dá não. Dá não, velho. Dá não, dá não, dá não, dá não, dá não, dá não. Dá não, dá não, dá não, dá não. Gente, fudeu tudo que a gente tinha upado. A gente só cai contra eles agora, mano. Não dá, não dá. Ai, vamos nessa. Bora, bora, bora. Eu fui mais rápido que o Astromek, família. Eu fui, eu fui. Eu fui, eu fui mais rápido que o Astromek. Nossa, será? Ah, não foi, hein. Podia tanto ser contra. Vou ser mais rápido que o Sobral, pelo menos. Deus é, que coragem é essa, mano? Vamos nessa, família. Aqui, ó. KNS mandou pra cima, vai pegar reset. Mandou por cima. E o pai já vem logo na sequência. Vamos ter, ó. Cara cagado, vai, dá, velho. Ai, ele errou, velho. Nossa, a KNS acabou com a vida dele. Me solou, velho. Dá não, muito bom. Foda que nós não tinha ângulo, velho. Nós dois ficou muito ruim, velho. Nós não tinha ângulo, velho. Tomamos. Pingou. Ai, que avalo, velho. A Ness passou reta nessa. Ele foi burro de third. Mas ele tava mó bem na defesa. Será que é ele de novo? É eles, é eles, é eles. Bora, bora. Ué. Deixou open pro meu parceiro, Kaique Notari? Foi uma save, hein? Valeu. Nossa, foi difícil salvar a skin. Os dois é um mundo muito bom. Tá. Tá, tá, tudo bem. Tá, tá. Ah, ele perdeu. Ele foi meio burrinho, hein? Caralho. Caralho. Eu não vou na bola, ele é mais veloz do que esse cara. Olha, não. Tá bom. Close, close. Matei, morri. Foi close. Tchau, 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 tchau. Mandou. Mandou. Aí, mandou. Mandou. Vi que ele ia me bampar, eu só freiei, velho. TG. Nice, nice. Nossa senhora, velho. Eu perco 30 neurônios a cada um minuto na partida com esse cara, velho. Mas GG, GG. Bons jogos. Foi bom jogo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL